Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal IagoSaps E hoje eu tô tentando pra vocês mais um episódio de Minecraft O começo do fim E hoje eu estou tentando pra vocês mais um episódio Mais a terceira parte da nossa querida farm de Endermen E talvez nesse episódio a gente termine a farm Sabe por quê? Porque na live eu fiz quase tudo que tava no negócio Você está talvez nesse episódio a gente termine E antes de eu mostrar o que eu fiz na live Eu acho que eu vou avisar pra vocês Deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos Para que todo dia tenham conteúdo novo no canal E é isso Irrubando Não, espera, mas antes Eu quero falar pra vocês que, mano Essa farm acabou com as nossas pedras ali Isso aqui tudinho Tá seco Isso aqui tá cheio, cheio e cheio Só sobraram três chutebol Estou preparado? Deixa eu ver É bem aqui Cadê? Olha, olha, olha Ai, ai, ai Olha ali Olha ali Madeirola Três Dois E vai Se liga no que que eu fiz Só que eu fiz Só que eu fiz um caminhão aqui com a cerca do Do portão distorcido Junto com as lanterna Aí, na live O que que eu fiz? Eu fiz só esse quadradão aqui Mano Se eu não fazem ideia de quanto tempo passei pra preencher isso aqui tudinho Cês tão vendo isso aqui Tudinho Sai tudinho Isso cara só Uma Marcação do bagulho E aqui também Isso que eu troquei por madeira Porque isso aqui Eu tenho cerca Isso que eu vou fazer uma Decoração mó top Aqui Aqui vai ser onde vai ficar Esse o centro Que eu já quebrei aqui Agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer Vamos criar Os com o Jefferson O Jefferson Os com o Ender Mais Pra você que não conhece Aqui ó O Jefferson Só que eu preciso de Ender Pelo Sai Sai de minha vida Sai de minha vida Sai Voa 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 Isso Não Espera Precisa de item Viu Ó Vem Toma Toma Vem Forte Vai Morrer Ótimo Aquilo é nosso Vídeo Cadê Vídeo Aqui Só Só O carrinho Só que um trilho Acho Tá Vambora Foi sem querer Eu olhei Eu olhei sem querer Toma Chegar Bem no meio Do Fá Pega Aqui Aqui é o meio Vamos subir Aqui Três blocos Uma mini Plataforma Aqui 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 Quebra Aqui Ótimo Tampa Claro Pega Aqui E fecha E fecha Agora Vai trocar Com o meio Por um vidro Pega O carrinho Pega Sai Daí Carrinho Obrigado Só Vamos procurar Agora O Endermite Endermite Não Vai vir Vai vir não Endermite É sério Aí Vem Jefferson Jefferson Aqui Jefferson Isso Jefferson Não Desculpa Jefferson Jefferson Tá ali O Suco Jefferson Agora O problema É que eu tô Sem escudo Fizesse Errar Empurra Tá Agora Desquebra Tá Mas Vocês Sabem Que Pra Nascer Mob Aqui Não precisa Ficar De uma De uma Distância Então Eu vou Ter que Fazer Uma Plataforma Lá No Alto Só Pra Ver Se Os Bichos Não Acham Mas Pra Isso Eu Preciso De Vidro Ou Seja Vambora Nossa Acabou Morrendo Assim Vidro Se eu Achar Vidro Agora Né Velho Porque Senão Tô Ferrado Não 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 Esse Aqui Não Fica Aqui Mouse Fica Aí Vidro 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 Acabou Meus Vidro Mesmo Mentira Acabaram Acabaram Acabamos Vidro Pessoal É Isso Vídeo Falou Valeu E Tchau Brincadeira Isso Aqui Também Vou Precisar Esquite Preciso De Vidro Tá Bom Preciso De Nove Vidros Oito Nove Ótimo 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 Abelinha Vai Abelinha Toda Cai Eu Vou Lá Abelinha 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 Fica Abelinha Mas não um eita pega tá aqui achei ó chegamos boa 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 chega logo aí chegou eita pega ótimo bora chegamos em Ladender só que eu não sei quantos blocos eu vou subir pra cima só que o Jefferson ainda tá aqui o Jefferson tá gente olha aqui o Jefferson aqui ó pessoal olha o Jefferson escolhe o Jefferson pessoal caia isso aqui pra eles poder cair ó oh meu Deus ai ó ó tá ó tá ficou torto tchau amigão não não uuuu olha o Jefferson pessoal o que é que é que é isso o que é que é que é isso caramba vem não peguei meu deus tô meu Deus Dois blocos de altura e meio Vamos lá O que é isso? Tá Acabou o meu negócio Olha, eu titei Um dado que bem que eu titei Peraí Eu pensei demais na coisa, se não Só que dói Eu acho que dói Eita, peraí, que parada Não sei o que é isso Vamos ver Olha o que eu fiz Meu Deus Oh meu Deus Quer parada pra cá pra baixo? Meu Deus Meu Deus Pode ficar agora Pronto 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 O que está acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pronto Pronto Vou tirar Mera Tornilha aqui Tá pronta Deixa eu ver Agora Tampar aqui Toma Toma Morreu Toma Morreu Agora a gente tem uma mega fama de espelho É Eita Esqueci aqui Esqueci aqui O Tom de janeiro Tá caindo já Ixi Tapa Eu nem preciso tampar aqui, eu acho, eu acho, eu sou otaro, otaro, otan genemy, meu deus, é muito enorme, tchau otaro, nossa, família, genemy, galera, está pronto. Eu acho que é, coração, acho que eu vou fazer em live, esse vídeo aqui, só para terminar, mas acho que eu vou fazer alguma coisa aqui nessa ponte, não sei, porque eu estava pensando em fazer aqui, ó, eu estava pensando em que? Pego no meio, e aqui eu coloco, com uma mesa de encantamento, aí eu vou fazer com a mesma coisa no outro lado, pegar no meio, e coloco uma mesa de encantamento, é o que eu estava pensando, em aqui atrás ficar os baús de encantamento, entendeu? É isso que eu estava pensando, mas com certeza isso eu vou fazer em live, mas a única coisa que eu vou fazer mesmo é só colocar mesa de encantamento, ó, você precisa de esmeralda, não precisa nem se tem esmeralda. Para trocar com eles, love, eu vi se as minhas esmeralda foram para vala, eu vi se as minhas esmeralda foram para vala. E eu não, não tem que fazer, fácil para eu fazer. Tá, pega. E aí, zumbi de meu lado. Legião, dois, três, quatro, sete. Só falta. Não me ar essas daqui depois, né? Tá, tá todo mundo aqui, deixa eu pegar os livros aqui. Sumiu os livros, agora pronto. Sumiu os livros. Agora, agora deu ruim. Tá. Vou, vou, vou levar isso aqui então. Temos uma já. Temos uma mesmo encantamento já. Tá, não devagar. Eu preciso urgentemente Colocar Um toque de seda aqui no meu machado. Sério. Eu preciso urgentemente fazer isso. Isso aqui também, com certeza, eu vou levar pra lá, eu não vou pegar, mas eu preciso fazer livros, né? Mas isso não é um problema, porque aqui, gente, pregunto, eu vou levar pra lá, eu não vou pegar, mas eu preciso fazer livros. Vai, vai trabalhar pra caramba, ainda bem que eu tenho muito cor. E aí, porque eu vou mostrar, não é nada. É isso aqui. E aí, é tudo aqui. Tudo em papel. Ou. Ou. Vinte e o livro. Só isso de livro? Ah, mas tem mais. Eu acho que para aqui. Mais treze livros. para transformar tudo em madeira e faz mais 10 estantes dá para fazer uma ainda aqui ó temos 29 estantes eu vou fazer mais muitas estantes agora eu vou fazer mais muitas estantes deixa eu guardar por enquanto eu vou guardar eu vou ali formar um pouco de papel e vambora e aí tá isso aqui tá bom já vambora 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 eita pega toma 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 ai errei toma 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 tudo em papel agora ó agora se eu tenho livro pra caramba agora sim mais 21 isso aqui já dá tenho certeza eu acho que dá não sei dá pega casa não dá bem que não foi na minha casa porque não é casa feita toda de madeira né ou sei dá um medo até de perder essa casa tem 51 estantes agora preciso fazer outra como é que fala outra mesa de encantamento se eu tiver o vizinho agora vai dizer que eu não tenho o vizinho mano aqui tinha livro velho mano aqui também é que eu preciso de o vizinho alguém tem o vizinho aqui ó obsidian obsidian 4 obsidian só 4 obsidian só só um pouquinho de obsidian não não é possível que eu perdi mais obsidian ninguém tá vendo não? tá bom vai 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 ninguém ninguém tá vendo ninguém tá vendo ah precisa de diamante precisa de diamantes 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 precisa de dois só só dois e parar de cair raios vai acabar vai acabar ai ai fica ai jane morre de deus senão tá ferrado ficou ela vai se ver aqui com certeza eu não vou mais usar não preciso mais a nossa 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 aqui da mega farm tem é nossa 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 Preciso pegar alguns itens, meu meu Deus, meu último foguete, ainda bem que eu tenho mais, eu acho, aqui tem mais, ainda bem, para de cair raio velho, o medo do raio na casa velho, o medo velho, por favor, para a chuva, aí parou a chuva, ainda bem, pronto. Vou pegar os rostos aqui, guardar esse escuro, tá, é isso, com o Dany agora, vambora. Chegamos em LADN, agora se for identificar, hum, chegamos em LADN. O que é isso, mano, só pra fogo, cara, pera, aqui também não quero, não. Chegamos aqui, nosso querido Dany, e vambora. Deixa eu colocar aqui, eu não sei, vou pegar no meio e soltar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oito. É nove, ou é oito, tá, é oito, é oito. Eita. Eu fiz o negócio errado. Demônio, 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 capioto. Passo. Só que é isso o vídeo, tá bom, galera? Só que eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra que todo dia tenha um conteúdo novo aqui pra vocês, e é isso. Valeu, falou e tchau.